Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Spirit, a segunda melhor killer do jogo, tá bom? Ela só perde pra Nurse, pra quem ficou na dúvida aí, porque quem é melhor que ela é a Nurse que é melhor que ela, tá bom? Mas ela é a segunda melhor, uma killer muito boa, de verdade. Não é uma das minhas preferidas, tá bom? Mas é, a killer é legal de jogar até, tá bom? Trouxe duas partidas bem legais pra vocês. Ela tem um poder que é ela ficar invisível, tá bom? Ela fica invisível correndo invisível. E, obviamente, ela faz um barulho quando tá nessa invisibilidade, né? Senão seria muito, mas muito forte. Até tinha um addon que tirava esse barulho, mas agora não existe mais. Eu trouxe muitas vezes pro canal esse addon, mas agora ele não existe mais, tá bom? Porque era muito ridículo, realmente. Ela é uma killer muito, mas muito forte, de verdade. E eu trouxe uma build bem legal pra vocês. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha... E não é a padrão, tá bom? Não é a buildzinha padrão que eu uso com ela. Mas é uma build que eu tô testando, que tem funcionado muito bem pra mim. E ela consiste no... Barbecue em Chile. Toda vez que engancho o survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos. E ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%. Então eu consigo o dobro de blood points. E uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu ganho uma stack. Num total de 8 stacks. Então a cada stack que eu vou ganhando, eu vou recarregando mais rápido do depois que eu dou o hit a alguém, entendeu? Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks, ao invés de ganhar uma, tá ligado? Então eu tenho que ignorar a obsessão e encrenar a minha obsessão pra poder recarregar bem rápido a minha arma. E é muito gostoso usar esse break, de verdade. Um break muito satisfatório. Aqui eu vou com o Pop Gozeus, que depois que engancho o survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Brutal Strength, pra poder chutar geradores e paletes 20% mais rápido. Ele comba com o Pop Gozeus, então é bem interessante. Aqui eu vou com o Prebidze, que é o antigo addon do silêncio, que eu trouxe pro canal várias vezes. Era um addon muito difícil de usar, mas eu concordo que era muito, mas muito roubado. Então eles mudaram esse addon. Agora é ao contrário, ao invés dela não fazer som no poder dela, ela faz som no mapa inteiro, tá ligado? Então não tem como o cara saber se eu tô chegando perto dele ou não, tá ligado? Então é um addon muito bom ainda, pra mim eu acho que é um dos melhores pra ela. Então é bem interessante. E aqui eu vou com o Rust Flute, pra poder recarregar mais rápido o meu poderzinho, meu phase, tá bom? Porque depois que eu uso o meu poder, ele tem um cooldownzinho pra recarregar. Esse addon faz ele recarregar mais rápido esse tempinho aí, fechou? Então é isso, gente. Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Sabe o que aconteceu aqui, mano? Eu botei tal, vim aqui pra gravar, então, a partidinha. Daí, o meu microfone tava na casa da ximpola, velho. Eu fui falar, falei, pera, cadê meu microfone, mano? Foi eu! Ok, vai, tem ganho, olha essa mag, beleza. Uma na Claudete, então. Ela foi pra dar uma ajuda de Ana Claudete, né? Da magzinha, acho que não chega, não. Não, não chega. Eu esqueci, eu esqueci que a Spirit é mais lerda que os outros, velho. Eu odeio que ele é lerda, pra ser sincero com você, velho. Não gosto mesmo. Ela vai pular ali, ó. Achei que ela ia voltar, por isso que eu já vim antes. A mag tá ali no conto do mapa, velho. Eu acho que eu vou na mag, mano. Tá fazendo vários nados ali, pô. Olha lá, o que ela tá fazendo? What the fuck? Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum, mano. Ai, caralho. Ok, vai. Botar ela aqui nesse ganchinho mesmo, como que não quer nada. Depois tem que ignorar ela, velho. Tem que ignorar ela, porque ela é minha obsessão. Eu não posso perder minhas stackzinhas, né, mano? Caraca, que isso, gente? Oi, amiguinha, tudo bom? Meu Deus, o que ela tá fazendo, mano? Os caras ainda não sabem o que ele passa ali agora. Tipo, sempre passou, né? Mas mesmo assim, velho. O cara agora tem como passar sem fazer... Aham! É, porque então, tipo... Lagou, velho. Lagou, peraí. Aham! É... Tô com um pequeno probleminha aqui, mano. Um pequeno probleminha que eu dei uma quicada, velho. Virou um pula-pula isso aqui, velho. Obrigado. Ô, mina chata, velho. Encheu meu saco sem fazer nada. Ela ficou aqui em cima. Por que que ela não desceu pra me ajudar, né? Ixi. Já parece que ela vai fazer isso, né, mano? Ó, acabaram lá. Será que... É. Ok. Vão salvar ela. Eu vou ter que voltar, tá ligado? Porque senão eles vão acabar com aquele girador, velho. Que é feio, ó. Eu vou dar um hit nessa aqui e a gente vai voltar lá. Aqui, ó. Um danjinho aqui, ó. Hello. Beleza. Agora eu vou voltar. Porque eu tô com um pop e eles vão tocar naquele girador. Eu não quero que acabem. Eles vão salvar... Salvou ela, já devem estar rushando de novo, tá ligado? Aí eu vou voltar pra dar outro pop, velho. Pra não deixar ele acabar, tá ligado? Ok. Volta, 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 volta. Ela tá ali, ó. Chuta aqui então. Rapidinho, Rex. Rapidinho, Rex. Eu não vou nela mesmo? Eu não quero ir nela? Ok. Ok. Ele tem Erwin, né? Não, não tem, não tem. Nossa. Dead Heads salvou muito, velho. Vamos quebrar, vai. Toma com o Brutal, velho. Brutal é bom pra ela, hein, mano. Primeira vez na vida que eu uso o Brutal nela e eu tô gostando. Tô gostando, velho. Vai pular a janela? Vai pular de novo. Cara, eu sabia, velho. Eu sabia. É porque eu também faria isso. Eu também faria isso. Eu sabia que ele ia pular, mano. Ele falou, vou fazer um barulho pulando e depois vou pular de novo pra beitar ela. Eu sabia que ele ia fazer isso. GG, mano. Boa. Ok, vai. Eu acho que eu ouvi a Mega aqui, mano. Mas eu fingi que eu não ouvi, né, velho? Agora passou um mosquitão do meu lado, mano. É prestes a me bigulhar, velho. Ele tá ali. A gente vai aqui pra assustar geral com o meu poderzinho. Hello? Dead Hard? Dead Hard. Beijo, miguinha. Beijo, miguinha, meu irmão. Ok. Agora eu vou dar um pop nesse girador aqui e vou pegar ela. Já consegui outro pop, velho. É assim. É assim. Só bora. Só bora. Ok, vai. Pega ela aqui. Hello? Hello, miguinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Obrigado. Vamos enganchar ela nesse ganchinho aqui na frente do celeiro então, mano. Puta, eu tô agoniado com esse mosquito agora aqui, velho. Ferrou, mano. É, que agonia. Tá, voltei. Vamos. Agora eu tô indo lá salvar a Megzinha que tá lá no cara. Queria saber onde tá a outra mina, velho. Ela deve tá ali pra salvar essa novinha então, né? A gente ouve alguém, peraí. Eu vou ter que ir nele, eu vou ter que ir nele. Ela é obsessão, velho. Eu não posso... Ele pode ter DS, tá ligado? Deixa eu ver se alguém voltou aqui. Não, não voltaram. Ele pode ter DS. Se ele tiver, é bom que eu vou poder ir na Meg, tá ligado? Se ele não tiver, ok. É a vida. Dois enganchadas. De qualquer forma, agora a Meg tá ali. Eu vou ter que ir nela, velho. Pra não perder pressão de mata. De qualquer forma. Essa Meg tá meio louca. Ela tá meio parada, né? Que Meg esquisita, mano. Meu Deus do céu, velho. Ok, velho. Vou botar ela aqui de novo. É a segunda ganchinha nela também. Tá todo mundo por segundo, velho. Só tem aquela cage que nem pegaram, eu peguei ainda, mano. Nem pegaram, eu peguei. Agora eu peguei. Meu Deus do céu, agora eu peguei, velho. Tava reclamando que eu não peguei, agora eu peguei, mano. Beleza, amiguinha. Ok, vai. Tá, cadê a... Tá, a mina... O ser vivo tá ali, velho. O que ela tá fazendo ali, eu não sei, mano. Ela tava se rilando. Meu Deus do céu, velho. Tá bem aqui, ó. Ela vai correr reto pra salvar alguém, né, velho. Ok. É o que ela tem que fazer mesmo, é a vida. Vai ter que farmar alguém, mano. Agora, quem que ela vai farmar, eu não sei. Estivar o poderzinho aqui e vou correr ali, né. Ela vai salvar. Ele reza. Vai, pra não acabar, vamos pegar ela. Ele vai salvar a Meg ali agora do gancho. Só pra não acabar, né, também o bagulho. Rapidão. A mina aqui já morre, ok. Agora ele salvou a Meg. Vamos correr pra cá. Amiguinha. Ah, essa mina é muito doida, velho. Ah, o Jake tá aqui. Eu ouvi ele correndo aqui, ó. Beleza. Vamos nele então, porque ela é obsessão, né. Eu não posso ir nela. Tavam dois anos salvar a Kate agora. Ah, eu vou tunelar a Kate... Ah, não, ele tá embora, ué. Então não vai dar. Então não vai dar. Vou pegar ele mesmo. Vou ter que ir na Kate agora, porque ela foi encaixada uma vez só, velho. E todo mundo, o resto, tudo já morre no gancho. Ok. Só que ele tinha a Bottle aí, não deu. Acabou que eu tive que matar ele mesmo. Ok, pulou a janelinha. Pulou de novo? Não. Só correu retão. Aqui tem uma Pallet. Só que ela não foi pra Pallet, velho. Ou não, é, não foi não. Desistiu. Ela nem viu a Pallet ali, velho. Ah, linda. Ok, amiguinha. Será que ela tem DS, mano? Vamos ver se ela vai ter DS. Ih, a mina... Meu Deus, a mina caiu do Bottle, velho. A mina caiu do Bottle, mano. Mano, é só de se remendar. Como é que ela caiu no Bottle? Ela não se remendou e caiu no chão, velho. Porque, óbvio, se você não se remendar a tempo, você cai no chão e morre, velho. Meu Deus, amiguinha. Que vergonha, hein? Que vergonha alheia, gente. Meu Deus. Que que é isso, mano? Ok, vai que bugou, né, o mouse dela, sei lá. Ok. Que viagem, mano. Do nada acabou a partida, velho. Meu Deus do céu. Partida estranha. Mas, enfim, sem mais enrolação, gente. Bora pra próxima partida, velho. Só bora. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com o Dirt Walkback, tá bom? Pra poder correr mais rápido quando eu tô correndo invisível. Então, eu tenho uma velocidade de movimento maior. E posso pegar os caras de surpresa com isso. Então, é um addon muito bom, de verdade. Então, é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora. Lá, vocês tinham que ver a cara que eu fiz quando eu vi que caiu esse mapa, velho. Meu Deus do céu. Que inferno nesse mapa, velho. Eu odeio esse mapa. Tem um cara ali, ó. Tá ali no gerador. Aqui, ó. Onde vai aqui? Então, vamos lá nele, velho. Vem cá, amiguinho, que eu tô rápido, hein, filho. Hello? Ela quase não me ouviu, velho. Meu Deus. Se eu tivesse chegado um pouquinho mais perto, tinha dado um catch. Eu achei que ela ia sair, né? Obviamente. Vou olhar pra lá e eu vim pra cá. Pra lá, achar que eu vou pra lá. Sei lá, alguma coisa. Hello? Pulou a janelinha lenda, velho. Que? Eu não vou nem ali naquele gerador, não. Vou enganchar ela e depois eu vou, velho. Preciso fazer relângue. Eu nem gosto mesmo. Ok, tem alguém por aqui, ó. Dá a volta por aqui e vê se o cara tá aqui. Não, ele vazou tremendo já. Ok. Barbecue não pegou. Ah, tá. Tem um cara ali. Vou dar um pop aqui então, vai. Dane-se. Poderia ter ido naquele e dado um pop lá, mas... Sei lá. Depois... Ah, tanto faz também. Ah, depois eu dou. Vamos lá, vai. Nossa. Nem ia dar tempo de chegar aqui. Quer dizer, acho que daria. Espera. Pra onde a minha não foi, velho. Acabou de acabar. Tá aqui, ó. Caraca. Espera. Meu Deus. Caraca, mano. O cara é muito rato, velho. Que bill é esse, mano? Hello, bill. Aqui tem palest, não. Poderia ter dado o cash nele, mas eu não quis pra poder ganhar stack, tá ligado? Caraca, mano. Como é que ele acabou tão rápido esse gerador? Ele tá com caixinha, né? Caixinha é muito forte. Um bagulho muito forte nesse jogo é caixa, velho. Você faz o gerador na velocidade da luz, tá ligado? É muito rápido, de verdade. Botar ele aqui em cima mesmo. Vai, vamos ver onde é que esses caras estão. Eles estão ali, ó. Naquele gerador mesmo. Eles estão ali mesmo. Vamos lá, vai. My God, my God, my God. Hello? Obsessão, não é? Ah, eu tentei bater antes. Nenhuma das duas é obsessão, velho. Que estranho, mano. Eu não vou dar nenhum papo naquele gerador, porque tá muito pouquinho começado, velho. Quase nada, tá ligado? A obsessão é o cara que salvou ali, então, né? Provavelmente. Eu sei lá mais, na real, velho. Ok. Ative o poderzinho. Calou, amiguinha. Tudo bom? Ela ficou andando por isso que eu me buguei aqui agora, mas deu certo. Deu bom, deu bom. A Spirit é uma que eu jogo muito pouco, velho. Quase nada eu jogo com ela, mano. Até na minha live mesmo, quase nada eu jogo com ela. Aquele que eu não sou tão treinadinho assim, né, velho. Mas minha vida, bora. Eu tô ouvindo. Haha. Ah, vou quebrar. Tô com o Brutal. Eu não gosto quebra para eles com o Splish não, mas vou quebrar. Ele veio aqui ando pra cá andando, eu sei. Alô, amiguinho. Haha. A bosta que ele fez, velho. Meu Deus, pra onde ele foi? Ah, ele correu pra cá. Ele pegou um boost, né? Ele tinha sprint boost, alguma coisa. Meu Deus do céu, velho. Esse mapa aqui não dá pra ver nada. Tu sai do poder sem saber onde tá, velho. Deu bom, deu bom, velho. Ai, caralho, viu? Ou ele pode ter usado a Dead Hard naquela hora ali também, mas não sei. Sei que ele desapareceu da minha tela, velho. A lenda. Ó, rastrozinho aqui. É só ouvir os barulhinhos, mano. Enganchar ele aqui. Nem tô usando pop agora, né? Ainda tá lá, correndo pra lá. Deve tá... É, tem duas pessoas ali sim. Não é só acabar. Eu sabia que ia acabar. Eu queria chegar lá antes do pop, mas... Antes pra poder dar o pop, né? Mas não deu bom, não. Oi, é. Eu não acho a obsessão de jeito nenhum, velho. Olha esse... Olha esse Save the Bash, mano. Que delícia. Aqui ela tá num lugar muito ruim, velho. Ainda mais que ela se travou na pedra ali agora. Nossa. Nossa senhora. Eu achei que ela já tinha usado a Dead Hard. Mano, você viu que ela deu um T-Bagzinho antes de tacar? Ela deu um T-Bagzinho e tacou errado, velho. Mas é uma lenda, mano. É uma lenda viva essa Nia, velho. Uma lenda viva, mano. Não é, Meg? O que você tá fazendo, amiguinha? Que isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Aqui é o Baseman? Nem sei. Não, geralmente não é aqui, não. Geralmente é ali no meio, é. Tá ali mesmo o Baseman. A Nia é muito lenda, meu Deus do céu. Essa Mega aqui eu acho que já morre, né? Já foi três vezes pro gancho. Não, acho que eu morro foi três sim, velho. Já morreu, mano. E tem alguém por aqui, velho. É. Acho que tá aqui a pessoa. Tá aqui em algum lugar, eu tenho certeza, velho. Quer dizer, certeza eu não tenho não, mas eu tenho quase certeza. Oh yeah. Você é a obsessão, amiguinha. Vou ter que ir nela agora, não. Vai ter jeito. Vou ter que ir nela mesmo. Ok. Ganhar mais tech com o Bottle. Ah, não tem Bottle, velho. Por que ela ficou ali então? Tipo, andandinho. Não usou nem um Dead Hard, a mina. Ah, eu achei mesmo que ela ia ter Bottle, mas não tem não. Ok. Quebrar esse palite aqui então, vai. Perfei. É muito bom quebrar o palite rápido, na moral, velho. Não é um Perk, meu Deus. Eu acho que Perk forra, mas eu acho que gostou de usar, tá ligado? É, imaginei que ela fosse TDS. Ela vai salvar a mina ali agora? Meu Deus do céu, ela foi salvar mesmo. Ok. Agora essa aqui vai ter TDS também? Vai ter TDS, amiguinho? Tem não, né? Agora eu vou na minha. Ela pula devagarinho aqui. O que é isso? O que é isso, mano? Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, o que foi isso, velho? Que linha doida, mano. Meu Deus. O que é isso, velho? Agora só vai ninguém, não. Meu Deus. Nossa, meu Deus. O que é isso? O que é que tá acontecendo nesse jogo, velho? Meu Deus, mano. O que é que tá acontecendo nesse jogo, velho? Eu não tô entendendo mais nada. Eu não entendo mais nada. Não sei mais o que jogo eu tô jogando, velho. Eu juro pra vocês. Eu não sei mais. Eu não faço ideia, velho. Meu Deus do céu, mano. Que bagulho incrível. Ela ficou spamando espaço, eu acho. E ela foi e pulou de volta depois que ela tinha pulado. Acho que foi isso. A única explicação, velho. O Bill não tá aqui, não. O Bill tava por aqui, velho. O Bill tinha acabado de salvar a Nipo. Ele tava por ali, né? Agora eu não sei. Eu sei que ele... É, deve tá por ali não vindo barbecue também ninguém. Ok. A Spirit é bom tu quebrar a airpile, por mais que ela seja uma killer que até contere isso. Bom. O Bill... É, às vezes é bom quebrar a palha, né? Depende. Tem hora que não precisa, né, mano? Tem hora que é só perda de tempo. Ele tá ali, não tá? É, eu vi, eu vi, eu vi. Ele tava por ali, não tinha como. Deixa eu comentar em outro lugar. Alô, espero que isso seja o Bill. Não, não é o Bill. É a Nia. Cadê o Bill, velho? Cadê o Bill, mano? O Bill se escondeu muito. É muito rato esse Bill, velho. Ele não tá com o Iron Will, mano. Ele não tá com o Iron Will, velho. Devia ter ido na Nia mesmo, né? Mas, pô, velho. Eu queria achar esse Bill, mano. Porque eu acho que ele não foi duas vezes pro gancho. Eu quero enganchar cada um três vezes. É sempre a minha meta. Já falei isso em outros vídeos. É sempre a minha meta conseguir enganchar dois no gancho sempre. Pera, o que que eu falei? Consegui enganchar os três sempre, tá ligado? Tipo, até buguei, mano. Tá, a mina se rilou, ok. Bom, agora então vamos jogar normalmente. Vamos. Calma, mas quem que se rilou? Ah, foi. Ah, eu vou nela, então. Eu vou nela, velho. Vou nela. Foi ela que eu achei. Eu vou nela, né, mano? É a vida. Bom que recarrega bem rapidinho o poderzinho, ó. Beleza. Só prestar atenção aqui, ó. Beleza. Haha, GG, amiguinha. Spirit ou P, né? Não tem como. Não tem como. Muito forte essa killer, velho. Ele é muito forte, de verdade. Ela é a segunda melhor do jogo, né? Melhor que ela é só a Nurse. E o resto... Não é melhor que a Spirit, não. Na moral. Beleza, amiguinha. Agora morreu. Agora o Bill, eu acho que ele tá por aqui. Porque esse jogo tá meio avançadinho, né, velho? Tá de padrão do armário. Vamos ver. Nope. Não sei se já tava avançado. Ah! Me! Meu amigo! Eu sabia, velho. Eu sabia! Não tem gancho aqui, velho. Eu não vou chegar em um gancho. Que triste, velho. Eu não vou chegar em um gancho. Mais perto é esse aqui. Mas não chega nunca na vida. Né, Bill? Eu vou ter esperança. Eu não sei que esperança que eu tô tendo. Sabia. Eu tive muita esperança. Só que sabendo, tendo esperança, eu não tive esperança. Vai, vamos ver se ele vai achar essa hatch. Eu já ouvi a hatch. Ela tá pra lá. Depois eu vou lá fechar. GG. Agora sim, mano. Obrigado. Obrigado. Não tinha nenhum gancho pra lá. Eu matei os caras nos dois rangs que tinha ali. Aí não tinha mais como achar nenhum gancho. Beleza, velho. Enfim, não deu nada, né? Só ganhamos mais pontos com isso. E achei que eu ouvi a hatch. Tá aqui, ó. Aqui no meiozinho. Hello, hatchzinho. GG, mano. Partidaça. Muito bom. Muito engraçado, velho. Eu realmente tava dentro do armário, velho. Eu nunca esperava. Eu esperava, né? Mas eu achei que ele não ia estar, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas então é isso, gente. Tá aí. Partidinha com a Spirit. Fazia um tempão que eu não trazia ela pro canal. Ela só fez esse nerf que eu expliquei pra vocês no início do vídeo. Mas continua sendo a segunda melhor clima do jogo. Ela é muito boa de jogar. Ela é tranquila de jogar até. E tu vê que ela domina a partir da marca com essa build que eu tô usando. Que é muito boa, de verdade. Fechou? Eu fico por aqui. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes a Spirit no canal, fechou? Um beijo pra todo mundo. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.